Mais uma oferta aqui na 4F Motors. Hoje venho apresentar mais um lindo automóvel usado com cara de zero quilômetro. É uma Q3 modelo Sportback Performance Black 2.0 Turbo Compressor do ano 2022 com uma quilometragem de apenas 32 mil quilômetros rodado e 500. É isso aí, meu amigo. Se você está querendo voar, esse carro ele chega de zero a 100 em apenas 7 segundos. Daniel, já estou começando a ficar animado, hein? Então, bora para o vídeo. Esse motorzão também é de 4 cilindros, ok? Como eu falei para vocês, é uma injeção direta, câmbio de 8 velocidades, ok? Ele tem também, galera, se vai gostar, é a tração integral do automóvel, conforme a demanda, beleza? Os pneuzão, já com o aro 19, para dar bastante aderência às curvas, ok? Inclusive, os pneuzão do carro estão semi-novos, os 4. Não poderia faltar também essa interna do automóvel, revestido em couro, com esse lindo teto solar. E carro bem cuidado é outra coisa, né? Já deu para observar também esse volatão multifuncional, essas laterais do carro de acabamento em primeira linha, os vidros dianteiros junto com o sistema trava para as crianças, é um som diferenciado, painelzão TFT, no caso, painel digital, escambão borboleta, o carro tem na cor, o corpo dominante do carro, cor cinta, né? E não poderia faltar os airbags frontais, os laterais, os de cortina, para quem gosta de segurança, o famoso controle de tração, os faróis em LED, o ISOFIX, e o melhor monitoramento e pressão dos pneus, sensor de acionamento dianteiro e traseiro, alerta de voodácia em faixa, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, e são os diferenciais do automóvel e a famosa tração integral, né? Para quem gosta de esportividade aí, que o carro ele gruda no chão. Aqui tem, para te oferecer, e aqui na 4F Motors, a vantagem de você comprar um carro, que é a nossa empresa, é um dos melhores pós-venda aqui da região, ok? Esse carro, ele contém o manado proprietário, chave reserva, todas as revisões feitas em concessionária, e você já está vendo aí que esse carro realmente está zeradinho, e ele quer ir para a sua garagem, só basta você falar, Daniel, vou te ligar, então segue meu telefone, 11-2594-0518. Caso você tenha um carro na troca, me manda uma sua auto, eu falo para você via distância, quanto que eu vou pagar do seu automóvel, ou até mesmo fazer um financiamento com as melhores taxas do mercado. Chama! Valeu! Tchau!